E o mundo acompanha as tensões entre Rússia e Estados Unidos, continuam crescendo, mas mesmo assim a viagem presidencial a Moscou está mantida. Os detalhes agora com o Fernando Martins. O presidente Jair Bolsonaro fez a confirmação a Jovem Pan News nesta segunda-feira. Mesmo com a crise na Ucrânia, Bolsonaro disse que manterá a ida a Moscou na próxima semana. Por lá, terá uma série de compromissos, incluindo o encontro com o presidente russo Vladimir Putin. Nesta segunda-feira, Putin se reuniu por horas com o presidente francês Emmanuel Macron para discutir a tensão com os ucranianos. Macron disse a Putin que a intenção ali era buscar uma saída para evitar a guerra, garantindo a confiança e a estabilidade na região. O russo reconheceu os esforços do colega, mas não deu sinais de que deverá recuar na pressão sobre os ucranianos. Putin ainda afirmou que os Estados Unidos fazem alarde para prejudicar a Rússia. As conversas prosseguem hoje, quando Macron terá um encontro com o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, em Kiev. A capital ucraniana será palco também de um encontro entre os ministros das Relações Exteriores de Ucrânia, Áustria, República Tcheca e Eslováquia. Em reunião na véspera, o chanceler ucraniano Dmitry Kuleba e a ministra das Relações Exteriores da Alemanha, Annalena Mayerbock, prometeram atuar juntos para frear o que classificaram como agressão russa. A situação foi tema de conversa também entre o presidente americano Joe Biden e o chanceler alemão Olaf Scholz. Após a reunião na Casa Branca, Scholz disse que a Rússia pagará um preço alto se atacar a Ucrânia. Já Biden confirmou que a construção de um grande gasoduto ligando a Rússia e a Europa será encerrada caso Moscou decida invadir a Ucrânia. A invasão pelos russos não vai acontecer. A Alemanha é o maior comprador do gás russo e até então não vinha dando sinais que atuaria para pressionar a Rússia a recuar. Apesar da fala de Biden, o premier alemão disse apenas que estaria disposto a atuar em conjunto com os Estados Unidos. Dezessete minutos, nós vamos agora conversar com Paulo Pouzonoff. Ele vai comentar as notícias do Jornal da Manhã, segunda edição, nesta terça-feira. Olá, Paulo, bom dia. Bom dia, Marcelo. Tudo bom? Bom dia a todos. Muito bem, Paulo. Como é que você acompanha toda essa movimentação? Nós sabemos aí que o clima bélico vai aumentando e, claro, muitos interesses econômicos, geopolíticos envolvidos nessa tensão aí entre Ucrânia e Rússia, também com envolvimento principalmente dos Estados Unidos, Paulo. Marcelo, bem, eu não vejo muito com bons olhos, não. Essa viagem agora, neste momento, do presidente Jair Bolsonaro à Rússia para se encontrar com o presidente Vladimir Putin. O presidente Jair Bolsonaro foi aconselhado até a rever essa viagem, né? Nesse momento aí de tensão ali na Europa, mas parece que ele opta pelo pragmatismo econômico. Eu não vejo com bons olhos essa ideia sempre de uma proximidade aí diplomática, tendo em vista sempre, sempre, sempre a economia, né? Eu acho que a gente vive em um mundo bastante complexo, nesse sentido mais ideológico. Então, não é muito boa a proximidade do presidente Jair Bolsonaro, nesse momento, com a Rússia, porque a gente não pode esquecer que a Rússia, Vladimir Putin, ele é aliado aí da Venezuela, é aliado da China. A China já disse que vai ficar ao lado da Rússia no caso de um conflito. Então, o que o presidente Jair Bolsonaro, nesse momento, vai demonstrar esse apoio? Será que a Rússia, eu sei que a Rússia é um parceiro econômico importante para o Brasil, mas eu não sei se é um parceiro econômico tão importante a ponto de o presidente apostar nesse desgaste diplomático nessa viagem, nesse momento. Último ano também, né? Se o presidente não for reeleito, claro, talvez ele pudesse deixar essa viagem mais para o futuro, quando as coisas se acalmarem um pouco, não tem motivo para o presidente viajar nesse momento, ter esse encontro com o presidente Vladimir Putin. Até como o nosso colega aqui de Jovem Pan, Diogo Schelp, disse mais cedo, corre o risco, o presidente Jair Bolsonaro corre o risco de ter a sua viagem usada politicamente pelo presidente Vladimir Putin.